Eu sou Cristina Almada, orientadora educacional do 9º ano do Fundamental 2 e do Ensino Médio. E a nossa sugestão para você que vai curtir essas férias de 2019 é fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que você nunca fez, aprender coisas novas. Se você vai viajar, aprenda sobre a cultura do lugar, aprenda um pouco do seu idioma, experimente comidas diferentes ou aprenda um esporte que você nunca praticou, um jogo de tabuleiro novo. E por que isso é tão importante? Quando nós estamos se apropriando de um novo conhecimento, nossas conexões, nossas sinapses, elas se ampliam e as redes neurológicas se desenvolvem. Então, aproveite toda e qualquer oportunidade e descanse bastante. Tenho certeza que você vai ter férias inesquecíveis. Tchau. 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 Tchau.